MÚSICA Oh baby, dança pra mim que eu quero te ver Nós dois juntinhos, só eu e você Te reencontrar, não sei se tem a ver Mal acostumada, vou me resolver Resolver o que? Sexta e sábado, eu tô perturbado É só me dar trabalho, oh Vamos ter que desenvolver Se eu não ver o fim, fazer o que? Eu não vou fazer por fazer Eu não sou mais o dianteiro Vamos ter que desenvolver Se eu não ver o fim, fazer o que? Eu não vou fazer por fazer Eu não sou mais o dianteiro Se eu tô presente na sala, eu sei que vão chamar meu nome Se eu tô presente na sala, eu sei que vão chamar meu nome MÚSICA 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 Eu sempre sou a alinhada Eu sou ela que me passa a visão A visão, a visão Comando mais um bem da lua Até a janela E a tromba, outro mundo Segui na função pra não ter que pensar nela E a alinhada Me toca no meu rumo Na onda paralela E a tromba, outro mundo E a tromba, outro mundo A hora do Shadow, o melhor canal do Benfica A hora do Shadow, o melhor canal do Benfica Nesse cor eu cobre e pego minha alma Tive que manter a calma Barulho é ficar ligeiro nas áreas Nego morrendo por nada Meus manos são cangaceiros da praia Te colocam na bala Te chato só com o cheiro da baga Te derrubo igual bala Maninho, basta só uma palavra Eu não atiro por nada Sozinho, na minha caminhada E eu tô vencendo a batalha De mim, eles procuram a falha Eu não entrego por nada Assim, eu sigo minha jornada Sozinho, eu tava preso na bala Tive que achar um jeito pra pôr isso aí Carrego o ceiro na mala Eu já passei os parados, nem fiz o check-in Money, money Nós quer money, money Essa bebê quer meu money Ela quer money, money Viva essa rapida pra desfrutar Sentindo o cheiro de ervas no ar Money, money Money, money, money Essa bebê quer meu money Tô na atividade Ela quer me distrair mais tarde E ela quer me pagar na vontade Não é money Não é money Yeah, 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 yeah Não é puro não Nós controla a cidade E pega na contramão Tô na velocidade Com a minha honey, baby Yeah, yeah Com a minha honey, baby Yeah, yeah, yeah E falou Vou não Abre do gel, we a nigga Aos moleque do notar, she na la buhar Aos moleque do notar, she na la buhar Abre do gel, we a nigga Graças a Deus eu nunca quis ser igual você Acende lá no alto e deixa ser o que vai ser Horas vão passando e eu esqueço de sofrer Me ocupo com o dinheiro, com o cinzeiro e o lazer Tentaram me derrubar, não passa nada Daqui você jamais passará Palavras não me movem, ações são palavras em praticar E você só é bom na lábia Chega na ideia então, visão de progressão Foca no teu dinheiro, esquece o resto Todo mundo vai tentar te atravessar Melhor tu se ligar, senão eles vão te desligar Foca no milhão, milhão, milhão Não corre, eu tô a milhão, milhão, milhão Ninguém pediu tua opinião, não, 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 não Não vale a pena dar ouvido pra quem nunca conseguiu enxergar Vi tudo vingar no fim Eu corri a maratona Desacreditou de mim Agora vai me voar Tentaram me destruir Mas eu volto na minha onda Mano, sai do meu caminho Eu vou ter que te atropelar Olho no olho, pega a visão Só um jogo, pega a visão Nem tudo que parece ser é como foi então Eu sei que tem os mano por trás dessa situação Milhões são roubados na situação Mil sonhos jogados na situação Olho por olho, eu quero a minha reparação Olho por olho, devolve o meu coração Logo eu tava no meio da situação Tem cobra no meio, mano, é traição Sete vezes Deus me livre dessa maldição Foca no milhão, milhão No corre, eu tô a milhão, milhão, milhão Tem coisa que vai além do dinheiro, mano Tô aqui pra vencer a maratona Mil réus cairão ao meu lado, cara Tudo vingar no fim Eu corri a maratona Desacreditou de mim E agora vai me voar Tentaram me destruir Mas eu volto na minha onda Mano, sai do meu caminho Eu vou ter que te atropelar Hora do Shadow Olhe o canal do Benfica Tentaram me destruir 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 Obrigado.